gravíssimo na PB 095 que deixou um idoso de 63 anos morto. Pois não, Gabriel, é com você, meu filho. Bom dia a você, bom dia a toda paraíba ligada na programação da TV Arapuambando. Um idoso de 63 anos morreu após se envolver em um acidente com duas motos na rodovia estadual PB 095 que liga Campina Grande a Massaranduba. De acordo com as informações que nós apuramos junto à Companhia de Trânsito Cepetran, o fato aconteceu no fim da tarde de ontem, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, quando um dos motociclistas empinava a moto e acabou perdendo o controle do veículo causando a batida com a outra motocicleta. Com o impacto, o idoso identificado como Romero Agra Machado, que inclusive trabalhava com prótese dentária, acabou morrendo ainda no local. Também há informação que o outro piloto, identificado apenas como Eric, fugiu sem prestar socorro à vítima. Então, as diligências foram feitas por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil na região de Massaranduba, mas até o presente momento ninguém foi identificado. Cabe destacar, Bruno, que semana passada, ou vou aproveitar, duas semanas nós trouxemos informações aqui na programação da TV Arapuambando com relação a esse trecho da PB 095 que fica entre Campina Grande e Massaranduba, justamente por conta de animais soltos. Agora, um novo fato com relação a jovens empinando moto nesse trecho, ou seja, alerta para as autoridades competentes que esse trecho merece atenção, merece melhor sinalização. Nós já trouxemos esse apelo aqui na programação da TV Arapuambando para a gente, claro, não registrar fatos como esse. A morte do senhor identificado como Romero Agra Machado, de 63 anos, registrada ontem à tarde na cidade de Massaranduba. Volto com você, Bruno. Pela sua participação agora conosco, agora, direto de Campina Grande, olha. Minha última informação.